Fala aí, galera, aqui é o Pedro e hoje estamos com a nossa série aqui na Minecraft e hoje a gente vai fazer uma coisa que é assim, eu vou chamar o item, o item, é o item. Já estão entrando aqui, então vamos lá começar aqui o jogo. Já entrou aqui o jogo e é isso. Eu vou tirar aqui um novo mundo e esse mundo vai se chamar experiências... Olha que maluca que eu vou colocar, olha que maluca que eu vou colocar. Vou colocar aqui criativo para ele não correr nenhum risco. Eu vou colocar um padrão, é um padrão. E eu vou colocar aqui o conteúdo. Mas deixa eu ver se é criativo e vamos lá. Deixa eu começar aqui. Eu aqui é assim, eu vou spawnar criaturas, entendeu? Tá entrando aqui no mundo e já estamos aqui no mundo. Como você sabe, é um mundo bem legal. E gente, a gente vai começar a fazer aqui nossa mesa de arte para essa, você sabe, essa série. Eu vou começar a fazer aqui, eu vou colocar aqui no mundo. É, mas a gente chama de Red Rock. Então vamos lá. Eu vou fazer vários aqui, breadworks, cada gente coloca aqui na sobrevivência, então vamos lá, temos 31 breadworks, então vamos lá, eu já vou começar fazendo aqui na sua mesa, que vai ficar bem, uai, aqui, ela vai ficar bem aqui. Agora eu vou fazer já aqui, a nossa gaveta, como posso dizer, tá bom, gaveta, eu vou colocar no nome de gaveta, que não vai ser uma gaveta, tá bom. É, bem aqui a gente vai pegar uma caixa dessa e colocar como nome, como eu acabei de falar, uma gaveta, vou colocar aqui ó, gaveta, gaveta. Ah é, essa dá, sim, nossa, gaveta, gaveta, aqui ó, uma gaveta. E gente, o que é mais legal, até fica escrito aqui ó, gaveta. Nossa, ae, já fizemos duas gavetas e eu vou guardar algumas coisas aqui nessas gavetas. Tem gente, mas, nossa, ai, 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 não dá pra guardar uma gaveta em uma gaveta. Então, quer dizer, que a gente vai ter que jogar lá no pio, vamos dar uma gaveta bem aqui ó. Agora vamos botar lá pra nossa mesa, pra nossa mesa. E vamos guardar bem aqui ó. E a primeira coisa que a gente vai spawnar é o golem, sim, o golem. A gente vai spawnar um bloco de ferro, tá bem aqui um bloco de ferro. E uma abóbora. E uma abóbora. Uma abóbora, desculpe. Por que uma abóbora dessa? Você vai ver. Não, não é que a gente vai só tipo assim, não. Porque tem uma abóbora de calor nisso, sabia? E assim, pra você fazer, você vai ter que fazer um formato bem assim. Assim mesmo. Aí você coloca a bomba em preto e coloca bem aqui. E aí você spawna já aqui. O golem. Bem legal, né? Eu já vou guardando essas coisas aqui nas nossas gavetas. E aqui uma gaveta na gaveta. Aqui, pra nossa mesinha. Que a gente não quiser pular. Vai ficar aqui no shift. Ficar assim ó, olhando pra nossa mesa. Aí agora. Antes disso. Pra eu não destruir muito. Eu a... Assim. Eu vou... Escrever aqui. É... Como é mesmo? Ah... Não, não é. Nossa. Eu não vou saber agora. Nossa. Como eu vou saber. Ai, lembrei. Areia das almas. Areia das almas. Nossa. É areia das almas. É areia das almas. Nossa. É areia das almas. Mecrânion. Será que? Não, que nem tremea assim. Pecrânion. Aqui ó. É mecrânion. Eu vou tentar saber o que é, agora a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer uma bigorna, e uma força, e uma espada de diamante, para ser muito forte, aí eu vou fazer uma espada, bem poderosa, para bater esse que vai ser, espada, espada do Pedro, espada do Pedro, que é muito, é muito poderosa, ele é muito poderosa, é a espada mais poderosa do Mario Kart, que até está brilhando, olha, e eu vou fazer isso bem longe daqui, para não causar destruições, eu vou espalhar isso, vem aqui, vem aqui, entendeu, e ainda é, Wither, é, aquela criatura que você vai ouvir eu falar, sim, Wither bem, que é assim, eu vou seguir bem, como faz, eita, não foi, isso aqui é, é, às vezes dá uma bugada, às vezes não spawna, não sei porquê, mas dessa vez vai spawnar o Wither, vamos lá, cabeça ali, outra cabeça aqui, opa, não pode ser viado, eu só quero avisar, avisamos que não pode ser viado, nossa, eu achei que ele vai precisar ficar, aí não, eu não vou, espere, não está funcionando, mas gente, eu vou aproveitar e testar essa espada do Pedro, nossa, uou, só, só dois toquinhos, só dois toquinhos, olha como ela é poderosa, nossa, olha isso, nossa, nossa, ela é muito poderosa, ai, como, eu não consigo, eu não consigo voltar ao vídeo, nossa, ai, eu vou voltar, vamos lá, mas gente, a gente está ficando por aqui, espero que vocês tenham contato. Tchau.